Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... A gente tem que, quando atacar, atacar organizadamente. O que é atacar organizadamente? É você atacar com 4, 5 jogadores e se postar atrás para poder, quando a gente estiver no campo de ataque, já tiver a marcação certa. Se a gente ficarem com dois atacantes mais na frente, a gente ficar com três ali na risca central, só para dois efetuar a marcação e não ficar a sobra. Isso vai acontecer, a gente vai fazer o terceiro zagueiro sempre com o lateral. Quando estiver atacando o Marcos, o Gilson vai ter que ficar. O Marcos aí vai embora. Quando estiver atacando o Gilson, o Marcos ficar. para se juntar os dois zagueiros e a gente formar uma trinca de zagueiros lá atrás, organizadamente, para quando eles insetarem o contra-ataque, a gente já está bem organizado para poder marcar o contra-ataque deles. Não é novidade nenhuma, acho que no futebol todo mundo faz isso.